Hoje nós vamos fazer a prova de Eletrotec, nós temos aí o circuito, o circuito 1, são as resistência R1, R2, R3, R3 está borrado, está lá do outro lado, o valor dela, 7, R4, R5, R6 e R7, essa aí de baixo, 10, R7, pode corrigir aí, R7, está pedindo qual que é a potência e a corrente em cada resistor, então você vai calcular depois a potência consumida em cada resistor e a potência total para ver se bate os valores, cada um, a potência total e a potência consumida. O exercício 2, o que vai ser? Nós temos, deixa eu colocar aqui certinho, nós temos esse outro circuito, você tem o R1, R2, R3 e o Rx, você tem que calcular o Rx, depois R4, R5, R6, o R7 e o R8, é a mesma coisa para determinar a potência e a corrente em cada um deles. E, finalmente, você vai calcular, você vai calcular esse, o terceiro, você tem R1 igual a 5, R2 igual a 3, R3 igual a 7, R4 igual a 12 e R5 igual a 10. Aí, você tem a voltagem, aí você tem a voltagem, aí você tem a voltagem aqui igual a 60 e está pedindo para calcular a mesma coisa, a potência e a corrente em cada um deles, tá? Então, a prova vai ser isso aí, essas três questões. A prova vai começar a 1h30 e vai terminar às 3h10. Uma boa sorte a todos vocês. Obrigado.